O evento reuniu cerca de 200 jovens de 10 a 19 anos, todas estudantes de escolas públicas, no Adolescentro da Asa Sul. Em grupos, elas debateram temas como racismo, gravidez na adolescência e educação. A iniciativa é do Fundo de População das Nações Unidas, que neste ano escolheu o tema Investir nas Adolescentes para celebrar o Dia Mundial da População. É fundamental que as meninas e adolescentes possam ter as mesmas oportunidades que temos meninos, que tenham oportunidades de desenvolvimento, de poder ter um projeto de vida, um projeto de vida que permita a elas serem parte ativa, cidadãs ativas da sociedade. Mas o debate aqui foi além das rodas de conversa. Os organizadores convidaram representantes do poder público de diversas áreas e as adolescentes tiveram oportunidade de falar o que pensam. Como a mulher pode ser reconhecida na sociedade? É o direito de ir e vir, é o direito de liberdade de expressão, é o direito da mulher de querer ter seu filho ou não, é o direito à informação, à saúde, que é justamente o que a gente está tratando aqui hoje em dia. É o direito do negro de ter a sua expressividade na sociedade, ou seja, não é só a questão do empoderamento das mulheres, é o empoderamento do ser humano. Esses projetos que estão acontecendo aqui, eles deviam ser levados às comunidades, porque aqui é um público muito pequeno. Se for levar para lá, as pessoas vão ter acesso, vão ter outra visão sobre isso. Para a subsecretária de juventude do DF, o governo já atende muitas das reivindicações das meninas, mas ouvir diretamente as demandas é importante para melhorar o que já existe. Eles dão a possibilidade que o jovem exerça o seu protagonismo, que ele diga para o Estado e para a sociedade de um modo geral aquilo que ele quer enquanto política pública. Legenda Adriana Zanotto